Música Muito bem, estamos no ar entrando aqui pela TVE no Sinal Digital com mais um Radar Ao Vivo e também pelo site tv.com.br Aproveita, dá aquela passada lá na nossa página no Facebook se tu ainda não passou e dá aquela curtida pra erguer a firma No programa de hoje eu converso com o Fábio Zimbres sobre a quinta edição da Parada Gráfica que acontece nesse final de semana simultaneamente em três locais aqui em Porto Alegre a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho Teremos também uma matéria que a nossa repórter Patrícia Salvadori fez com os diretores do curta Cabelo Bom que está sendo exibido durante o Festival de Cinema de Gramado Ontem não rolou a nossa conexão lá com o Gramado mas hoje a Patrícia Salvadori mandou pra gente uma entrevista que ela gravou com os diretores do curta Cabelo Bom confere aí na sequência a gente vai pro intervalo na volta tem mais a Yarda tocando ao vivo aqui pra gente no Radar Falam que meu cabelo é ruim É bom brilto, ioi, ioi, é pichain Se tem um formato que permite muita experimentação é o curta a gente tem falado disso bastante aqui pra vocês E aqui do meu lado hoje a gente repete o assunto mas com uma temática bem interessante e bem pontual com a co-diretora Cláudia Alves e o diretor Sua Rile Vital que vão apresentar aqui em Gramado o curta Cabelo Bom Cláudia, são histórias de três mulheres como é que é importante e essas histórias se cruzam e a gente pode falar de mulher, identidade e cabelo? É importante porque essas três mulheres são de idades diferentes e tem histórias diferentes mas no final você vê que elas têm semelhanças quando a gente fala sobre preconceito racial e quando elas se redescobrem lindas, bonitas, com força através do seu cabelo que antes o cabelo era uma era alisado, tinha uma ditadura do cabelo por isso muito do nome Cabelo Bom também de valorizar o cabelo negro e o cabelo afro e hoje elas se veem de mil formas eu posso trançar, eu posso deixar meu cabelo black ou eu posso de fato alisar o importante é eu entender como é a minha origem e isso ser uma ferramenta política uma ferramenta de estética e de luta Eu por minha família também sem negro eu convive isso sempre, né? Tenho primas, minha ex-namorada e amigas de primas então todos eu convive desde muito cedo com a imagem das minhas primas colocando ene no cabelo e colocando uma sacola plástica de supermercado para aquecer e poder fermentar o cabelo naquele processo, né? Então, apesar de eu não ser mulher eu também convivo, convivi muito na minha vida com isso e isso também foi uma das referências para o filme Cláudio, como é que a gente pode trazer cada vez mais esses debates pontuais para a linguagem do cinema? Eu acho que a gente, discutindo eles, né? Através, graças a Deus a gente tem muitos editais para a gente poder fazer botar os projetos para jogo botar equipes de mulheres botar equipes olhar para a nossa sociedade como um todo um coletivo e ver que não são só pessoas brancas que têm capacidade como mulheres negras e homens negros também e botar em evidência essas pautas que são muito importantes para transformar mesmo a consciência das pessoas para melhor e o que que vem aí? Vem muito empoderamento negro vem muita injeção de autoconfiança hoje, por exemplo, a gente viu Pitanga que foi um filme muito motivador muito incentivador muito... a gente saiu da tela do cinema muito orgulhoso, assim de quem eu sou das nossas raízes a gente se vê representado na tela é uma coisa muito importante e tem que ser muito mais difundido isso Muito obrigada pela presença de vocês atender o nosso chamado aqui, sucesso que venha o Kikito Obrigada, obrigada No postal mais vendido em qualquer loja Tô lá eu de costas contra o mar Pele preta Nessa terra É bandeira de guerra Porque eu vi Pra matar preconceito Eu renasci No ano em que celebra sua 45ª edição o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama Na FM Cultura 107.7 o Café Cultura é transmitido todas as manhãs a partir das 7 horas direto de Gramado O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da sua 107.7 Apoio Cultural NET Claro EGR E Governo do Estado do Rio Grande do Sul Todos pelo Rio Grande Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma